Em primeira mão aí, ó, vambora! Começou com, acho que com 13 anos na verdade, no Half-Life ainda, né? Eu jogava os games, né? Mesmo querendo ser médico. Fui jogando, fui gostando do jogo, aí foi tendo uns campeonatinhos, a gente foi jogando e tal. E em 2006, que foi o Mundial lá na França, que a gente foi campeão. Então foi assim, foi uma experiência muito boa, vai ser pro resto da vida. Vou falar pros meus filhos, pros meus netos, eu acho que foi uma coisa muito importante pra mim. A comunidade do Brasil sempre foi bastante presente, principalmente pros times que eu joguei, né? Mas eu sou muito grato a todo mundo, porque eu ainda recebo mensagem hoje em dia de gente falando de CS.6, de CS.5, de 2002, 2003. Então é muita gente, assim, que veio falar comigo e é bem legal. O meu único medo era das pessoas me julgarem pela minha deficiência, mas eu provei que isso não tem nada a ver. E eu sinto que a comunidade me abraçou mesmo. Basicamente tudo, né? Porque ele me deu uma profissão e eu não sabia o que eu ia fazer. Não tinha um horizonte. E o CS me deu um horizonte. Ele me deu pra mim ser um streamer, ou até antes eu queria ser um jogador de Counter Strike. Eu achava que era impossível, mas o CS me mostrou como na vida que nada é impossível. Ainda quando eu jogava só pra brincar, ainda quando eu ia só lá na house pra jogar com os amigos, quando eu comecei a jogar com as minhas primeiras equipes, Foi lá que, na verdade, o CS mudou a minha vida, que eu percebi que eu tava atrás de ser a melhor versão de mim mesmo, melhorando no jogo. Eu tava atrás de fazer novas amizades e conhecer pessoas que só tinham conversado pela internet. Tive a chance de viajar pra várias cidades do interior e fazer amigos de verdade, que até hoje tenho. É muito emocionante. Realmente, passa um filme na cabeça da gente, a gente vê lá, putz, desde o começo eu imaginava que ia chegar até hoje. Isso não é uma coisa que tava premeditado, só aconteceu, né? Então, eu realmente adquiri respeito da comunidade, isso pra mim foi muito importante, porque a gente que é mulher, a gente tem um caminho mais difícil, né? Então, foi muito, muito da hora e por isso que eu sou muito grata pelo CS. Vai tentando um lindo, tem que a Pan consegue a eliminação pelas bocas. Duas eliminações, três eliminações! E aí o pessoal me convenceu aí na Lung House e falava, pô, tem um jogo novo lá no Tatuapé. E aí o jogo novo era o Beta do Counter Strike. Foi paixão à primeira vista, porque quando eu sentei pra jogar, ali nasceu o Gaulês. Porque eu entrei no jogo e ali tinha, né, coloque o nick. E ali quando eu coloquei Gaulês, eu me senti em casa. E eu acho que o diferencial é porque a gente consegue ainda se manter uma comunidade muito forte. A tribo vai doar 156 mil, que é o número que simboliza aí o recorde do Alambrado, tá ligado? Saber onde a gente chegou, onde, o que a gente construiu, o respeito que a gente tem um com o outro que tá aqui. Então é o que eu falo, não é eu que tô doando, somos nós que estamos doando. Então o Counter Strike, muito antes do Fallen ser campeão, ser campeão mundial, ele já mudava a minha vida. E obviamente que não dá pra falar de Gabriel, não dá pra falar de Fallen, tem que falar de todos os outros que já acontecem no país. Porque muitas coisas que aconteceram na minha carreira, se você parar pra olhar, se na comunidade eu não tivesse apoiado as minhas ideias, não tivesse vivido as missões que eu vivi, não tivesse acreditado junto comigo, acho que eu não teria dado nem um terço de tudo o que aconteceu, né. Esse é a minha paixão, é a paixão da minha vida, é a minha vida, né, não tem nem como. Foi o que me estruturou, o que eu tenho hoje, mudou minha vida completamente, né, porque, imagina, ganhar o Mundial com 16 anos. É que nem no começo, tem que acreditar, tem que gostar, tem que amar o jogo. O importante é acreditar em você e não desistir, porque eu nunca acreditava que ia acontecer tudo o que aconteceu, como eu falei no vídeo lá, o importante é não parar. Pega esse truete do pai, sem FMX, sem Major, forget, estourado, sem Mundial. E FNX está waiting for the perfect moment, and he's gonna play this patiently. There it is, that's the first break from EFNX, he'll get the second as well. And now Fallen can go in, but it's down the screen, gets the first kill, but here comes EFNX! O CS é a nossa história, e essa coleção é pra todos que vivem o jogo. And now Fallen can't go in, but it's down the floor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL